O Hospital do Câncer da Fundação Cristiano Varela de Muriaé realizou o leilão beneficente para arrecadar fundos para a instituição. O pátio da Matriz São Paulo ficou lotado com pessoas que queriam ajudar. Mais uma vez a igreja Matriz São Paulo vem ajudando todas as instituições de Muriaé e agora vem ajudar também na Fundação Cristiano Varela. E é muito importante que todo mundo venha prestigiar esses eventos porque Muriaé precisa muito da participação de todos. A festa faz parte das festividades de maio, mês dedicado a Maria, Mãe de Jesus. As barraquinhas e o bingo ajudam no custeio das atividades da igreja e todos que trabalham são voluntários. Todo mundo aqui que você está vendo, todos os que estão de jaleco, todas elas estão aqui por doação, que dedica um tempo da sua vida para estar aqui. E às vezes a gente está cansado na nossa casa, mas quando a gente chega aqui é um momento tão de alegria, é um grupo tão unido em prol. Do bem estar daqueles que mais necessitam da gente. A Resinha da Matriz São Paulo, há pelo menos três anos, dedica o primeiro dia de atividades para uma instituição beneficente da cidade. Desta vez a Fundação Cristiano Varela foi a escolhida. E toda a renda adquirida com leilão de prendas será revertida para o Hospital do Câncer de Muriaé. E a gente sabe que a Casa Acolhedora da Fundação também passa por uma necessidade de apoio. Então essa necessidade a gente tenta suprir, porque o nosso papel como igreja e como cristão é apoiar verdadeiramente aqueles que estão em função dos que sofrem mais. Vem acrescentar e colaborar tanto no atendimento aos pacientes aqui na cidade, na região e de outros estados. A Fundação Cristiano Varela recebe pelo menos 300 novos pacientes a cada mês. E 93% dos atendimentos são feitos através do SUS. Somente em 2015 foram mais de 30 mil sessões de quimioterapia e mais de 7 mil cirurgias. A instituição que hoje tem um déficit significativo, atendendo os pacientes pelo SUS, com atraso de recursos, com prejuízo nos atendimentos. Então essa é uma das ações que a gente pretende estimular e desenvolver durante o ano para captar recursos, para ajudar a manter os atendimentos. Os produtos que foram leiloados vieram da doação de pessoas e parceiros do hospital. Que a população abrace essa ideia, que a população contribua, participe, pois precisamos ser solidários com as instituições de nossa cidade, que tanto bem faz para os cidadãos muriaenses, enfim, cidadãos da região no entorno de Muriaia. Para aqueles que não conhecem a Casa de Apoio, a Casa de Apoio são aquelas pessoas que tem que fazer o tratamento de câncer e não necessita de ficar internado. Teria que ficar para um hotel ou para uma pensão, ele não pode pagar. Então a Casa de Apoio recebe gratuitamente com quatro refeições por dia. Café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e café da noite. A irmã de Maria das Graças foi uma das pessoas que recebeu atendimento na Fundação Cristiano Varela e, claro, não deixaria de ajudar. Só não precisa sair daqui para ir tratar fora. A minha irmã teve um câncer, tratou aqui, está praticamente curada. Para a gente, isso é uma bênção.